Bom dia meus amigos, hoje eu estou aqui apresentando para vocês o bolo de fubá fofinho Vou cortar o bolo para vocês verem, ó, 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 que coisa fofinha, ó, 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 chega a desmanchar, ó, tá vendo? Ó, vou cortar de cá um outro pedaço, ó, 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 vou mostrar para vocês, ó, que delícia de bolo, ó, gente, ó Olha aí, gente, ó, olha aí, gente, ó, que bolo lindo, olha aí, gente, ó, olha aí, alguém faz um bolo desse, ó, ó, que coisa linda desse jeito assim, fofinho, ó, vou até comer para vocês verem, ó, ó Hum, delícia, gente, ó Hum, olha Que bolo fofinho, gente, vai na casa de vocês aí, ó, uma delícia, ó Hum, vou deixar a receita aí no vídeo Na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau